Vamos aprender o nosso primeiro arpejo. Agora que você já praticou o sweep para a mão direita, nós podemos aprender o nosso primeiro arpejo. Este será um arpejo de Dó maior. Nossa nota principal está na corda 2 casa 13, é justamente a nota Dó. Esta é a nossa nota principal, é a nota que você deve deslocar para passar para outro tom. Por exemplo, em Lá maior, que estaria aqui. Eu transporto a nota da corda 2. Vamos ao exemplo em Dó. A nota principal encontra-se na corda 2, é a nossa nota alvo. O arpejo é uma excelente ferramenta para improvisos. O sweep será utilizado da seguinte maneira. Você vai palhetar até a corda 1 para baixo. O dedo 4 vai fazer um hammer e um pull off. Então, você vai voltar a palhetar na corda 2 e na corda 3. Sempre que eu vou utilizar o arpejo no improviso, eu aciono o captador do braço, que deixa um som mais encorpado e grave, que eu gosto de utilizar. Eu vou tocar um tema agora, na verdade é um violão, tocando o acorde de Sol maior e de Dó. Vou adicionar o quinto penta e vou utilizar os dois arpejos de Sol maior e de Dó. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.